Música Fala galera, a partir de agora vamos juntos Vamos nessa Uma felicidade Emoção Vamos lá galera O Vitor Camino Terceiro colocado Luiz Felipe O segundo colocado Fabio Floriana E o vencedor da categoria Enzo Valente Vem, vim, 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 vim Três em roça Votê Quarto colocado Fabio Florian Terceira colocada Indy Munhoz Segundo colocado Ademilson Peixinha E o grande vencedor da categoria Enzo Valentim Quarto colocado Rodrigo Medeiros Terceiro colocado João Vitor Carneiro Segundo colocado Luiz Felipe E o grande vencedor da categoria Láinte Renan Fui Erdo São troféu definido Ademilson Comorato Quarto colocado Rafael Tuzer Terceiro colocado Moisés Elias Segundo colocado Marcelo Moreno E o vencedor da categoria Do ministro Marzano Santini E vão troféu Os meninos E o quinta colocado Na prova Márcia Freitas Proféu para a quarta Colocada Gabriele Lins Terceira colocada Suzane Carvalho Segunda colocada Maria Ferreira Rocha Mavê E a vencedora Da categoria Feminino Indy Morenha Anderson LHB Quarto colocado Peterson Petsch Terceiro colocado Guto Figueiredo Segundo colocado Rodrigo Torrogoza E o vencedor Da categoria Super Estoque Oswaldo Moisés E o vencedor Nishimoto Quarto colocado Matheus Barbosa Terceiro colocado Nico Ramos Segundo colocado Segundo colocado Granton Galay E o grande vencedor Da prova Tom Kawakami Pelotos Vem com seus troféus Rodrigo Rodrigo Dazzi Primeiro Jefferson Frisch Segundo Júlio Fortunato Terceiro Luciano Pokémon Quarta posição E Davi Costa E Davi Costa Na quinta colocação Vamos a entrega Dos troféus Começando com a quinta Colocação Davi Costa 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 Quarto colocado Luciano Pokémon Terceiro colocado Júlio Júlio Fortunato Segundo colocado Jefferson Frisch Grande vencedor Da categoria Extreme Rodrigo Odazzi Márcio Portolini Quarto colocado Oswaldo Duende Terceiro colocado André Veríssimo Segundo colocado Geral Felipe Comerlato E o grande Vencedor Da prova Motto Númeral 34 Bruno Coranou Ergam Seus troféus Ergam De fórdios Da categoria Eco Boné Boné Para o Daniel Vamos Com a Previação Do terceiro colocado Daniel Tonoli Daniel Tonoli Recebendo Seu troféu Segundo colocado Exo Luiz Mamute E o vencedor Da categoria Evo Motto Númeral 34 Bruno Coranou O troféu O troféu chegando Ao quinto colocado José Duarte Quarto colocado Matheus Barbosa Terceiro colocado Da Super Esporte Nico Ramos Segundo colocado Ranton Gamay E convido Convido Rafael Arias Da Yamaha Do marketing Da Yamaha Para fazer a entrega Ao vencedor Da categoria Super Esporte Tom Gamay 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 Temos seus troféus Meninos Muito bem Vamos com a entrega Do troféu Ao quinto colocado Da categoria Extreme Felipe Basoli Soli Ao quarto Colocado Luiz Ferraz Prevação Ao terceiro colocado Gustavo Gão Segundo colocado Da Extreme Regis Santos E o vencedor Da categoria Extreme Júlio César Barra Pino Vamos com a entrega Do troféu Ao terceiro colocado Da Estoque 600 Ricardo Padlete Troféu do terceiro Terceiro colocado Terceiro colocado Troféu Troféu ao segundo colocado Samuel Sala Entrega Do troféu ao vencedor Da categoria Soque 600 Cristiano Solzá Atenção Pilotos Ergam Seus troféus Daqui a pouquinho Teremos A premiação Da categoria Super E Soque Vamos para a entrega Do troféu Ao quinto Colocato Da categoria Master Nelson Más de gol 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 O vovô do Samuca Quarto colocado René Ferreira Boa garoto Terceiro A posição Cris Nogueira Segundo colocado E o grande vencedor Da categoria Master Guilherme Neto Segundo colocado Rodrigo Cabecinha E o vencedor Da 959 Panigale Cup Massal O De cima Do De cima Do Pedro Seus troféus Ao terceiro colocado Pedro Sampaio Convido Fábio Cadona Representando A Ronda Para a entrega Do troféu Ao terceiro colocado Pedro Sampaio Vamos agora Com a entrega Do troféu Ao segundo colocado Max Gerardo Agora Para fazer a entrega Ao piloto Eric Granado Convido O gerente Da Ronda O senhor Odaí Dedicação Por gentileza Para fazer a entrega Do troféu Ao grande vencedor Da prova Eric Granado Eric Granado Muito bem Na entrega do troféu Ao Eric Granado Quarto colocado Quarto colocado Kaká Sakurai Terceiro colocado Rafael Fletador Segundo colocado Márcio Portolini E o vencedor E o vencedor Da categoria Light André Veríssimo Ele que abre O champanhe Com o poder Da mente Vamos Vamos com a premiação Da categoria Evo Mil Quinto colocado Quinto colocado Da categoria Evo Mil Quinto colocado Da Evo Mil Sérgio Pratici Quarto colocado Da categoria Evo Mil Pablo Flores Terceiro colocado Fabrício De Freitas Segundo colocado Eduardo Nascimento E o vencedor Da categoria Evo Mil Moto 186 Felipe Governador Galera Ficamos aqui Com esse som maravilhoso Voltamos Na próxima etapa Valeu Obrigado